Fala pessoal, tudo bem? Já vou começar o vídeo aqui fazendo uma rápida análise da rodada, lembrando de alguns jogos complicados, por exemplo, América, Mineiro e Grêmio, o Grêmio focado na Copa Libertadores, mas ao mesmo tempo não vou escalar ninguém do América. Cruzeiro e Chapecoense, o Cruzeiro vindo aí do título da Copa do Brasil, eu escalei o Arrascaeta, mas é o único jogador, né? Se fosse outro contexto, outra situação, eu escalaria mais jogadores do Cruzeiro, mas devido a ter conquistado o título recentemente, e também não vou escalar ninguém da Chapecoense, então procurei me focar, por exemplo, mais no Flamengo, que enfrenta o Paraná, outra boa opção é o Palmeiras também, que joga contra o Ceará, eu escalei somente um jogador do Palmeiras, mas é uma boa opção. Então vou deixar a escalação aqui na tela para vocês já irem acompanhando. Então vocês perceberam que eu escalei jogadores do Flamengo no ataque, no meio canto, na defesa, até o goleiro Diego Alves, coloquei de capitão, já que o Paraná possui o pior ataque do Campeonato Brasileiro, né? O pior mesmo, fez apenas 12 gols, e o segundo pior ataque, que é o Ceará, fez 22. Então, eu vou dizer, o Paraná está bem atrás aí no do Ceará. Eu estava vendo aqui que no ano passado, o pior ataque do Campeonato Brasileiro foi do Havaí com 29 gols, e o segundo pior da Ponte Preta, com 37. O Paraná tem 12 gols somente. E o Flamengo ali até que tem um bom sistema defensivo, então acredito aí que o Diego Alves, né, possa não sofrer o gol e ainda fazer algumas defesas. E claro, o Flamengo vencer a partida, já que o Paraná está bem desmotivado aí, mesmo que vença aí, as chances de rebaixamento vão ser enormes. Escalar aí alguns outros jogadores ali, né? Iago Pikachu, que é o costume de ir bem no Cartola, independente da rodada, do jogo, né? É o típico jogador do Cartola. Como eu já falei, o Rascaeta, o Zé Rafael do Bahia, no ataque ali o Maxi Lopes do Vasco, que é disparado o melhor jogador do Vasco, ao lado do Iago Pikachu, né? Vencendo a salvação aí do ataque do Vasco. O Nico Lopes do Internacional. Então, né, mas principalmente priorizando o Flamengo e selecionando ali outros jogadores. O técnico é o Felipão. Tá bom, pessoal? Boa sorte, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!